Na tempestade está Eu tô rouco, me ajuda gente, vai, vai Seu nome fali Os reinos vêm e vão Seu trono no acima está Seu nome imutável, diga Seu nome Vamos, Lucas Canta, canta, vitorioso és Vamos, canta, canta Vitorioso és Seu nome Levante suas mãos e diga Como um trovão, vamos, vamos, vamos Como um trovão Impetuoso Poder Coloca Jesus no lugar de honra Levanta essa mão cansada E canta, canta, canta Como um trovão, vamos, vamos Eu vou falar Eu vou falar pra você quem ele é pra mim Eu vou falar pra você quem ele é pra mim Lá o maior, lá o maior Sabe o que que ele é? Diga o que ele é? Vamos, eu vou falar pra você quem ele é pra mim Vamos, eu vou falar pra você quem ele é pra mim E a ver Se você pode, aplauda o Senhor Vamos ficar de pé, irmão